Olá, hoje vamos aprender sobre o modo de edição e os recursos disponíveis. Bom, para começar você tem o botão de ativar edição aqui no topo ou dentro do bloco de administração o ícone ativar edição. Você clicando nele a interface vai mudar, vai aparecer novos ícones que vão permitir que você edite a sua página. A gente pode colocar aqui adicionar recurso ou uma atividade clicando neste link vão aparecer as opções que a gente tem para adicionar e depois que adicionar uma atividade você pode editá-la clicando nesta opção editar e aí você tem a opção de editar o recurso ou atividade, mover para a direita ou para a esquerda, ocultar, duplicar ou excluir. E além disso você pode editar o título da atividade ou recurso clicando diretamente neste ícone de lápis e quando finalizar é importante você dê enter para que a alteração aconteça. Outra opção que você tem é de mover, utilizando esse ícone das flechinhas, uma atividade ou recurso. Ou você pode mover também a semana. Veja aqui que é muito fácil mover a semana. Outra opção que você tem também é de esconder a semana clicando no ícone do olho. Essas são as opções que você tem de edição. Agora se você quiser saber como o aluno vai visualizar essa página é muito simples também. Basta clicar em mudar papel para. Você escolhe a opção aluno e você vai visualizar a interface que o aluno vai visualizar. Bom, esses são os recursos para o modo edição. Um grande abraço.